Eu tô sabendo que aonde eu sei E ele mete bem Vai, 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 vai Tá com medo se ela me ver, pede pra voltar Tá com medo se ela me ver Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Desceu aqui e subiu ali Desceu aqui Mas com ele de olho fechado, pesado em mim Desceu aqui Subiu ali Desceu aqui Mas com ele de olho fechado, pesado em mim Ah, gosta do forró Equipe aqui tem mídia Equipe tá em todas Equipe barra de elite Estou Bora, equipe só na farra Canal Juro Freitas, canal Mundo do Forró E todo vai doido E a calhaque tá me investigando A ponto de doida Eu tô sabendo Que aonde eu chego E ele mete medo Pede pra eu vazar Tô vendo Ele me espiando E tá me investigando A ponto de doida Eu tô sabendo Que aonde eu chego Ele mete medo Pede pra eu vazar Não vou não Tá com medo se ela me ver Pede pra voltar Tá com medo se ela me ver Vai, 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 vai Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela Imagina ela Vai, 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 vai Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui Mas com ele de olho fechado, pesado em mim Desceu ali Subiu aqui Desceu aqui Com ele de olho fechado, pesado em mim Desceu aqui Vai, vai, vai Mas com ele de olho fechado, pesado Desceu aqui Subiu ali Desceu aqui Acosta no forró, seu menino Certo de um pegado no forró Para o meu barbeiro Abel Tamo junto, meu irmão Estourou É, guardou lá no parede de motilhinha Para o Fernando da Sabeira, meu irmão Parede de um braço por você No meu barbeiro Roger Tamo junto, tamo junto Jó de Big Pastel Gordido Pastel Vai, 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 vai Para o baldio Academia de TV Bem, meu irmão O repertório dos carvonzeiros era em papai Sucesso de baixola, guita Pelisson Carvalho Estourou, meu filho Parou de TV A putaria é massa Quando as novinhas encaixam Dançando sem minua no meio da fumaça Olha aquela mina que canta é uma loucura Daqui dá pra ver o quanto ela é pura É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia Meu patrão Lucas e pentecoste Galena quadro de dia estourou, hein? Meu vaqueiro Gustavo Veras Equipe violenta e vaquejada Você é que mora de calcai A putaria é massa Quando as novinhas encaixam Dançando sem minua no meio da fumaça Olha aquela mina que canta é uma loucura Daqui dá pra ver o quanto ela é pura A putaria é massa Quando as novinhas encaixam Dançando sem minua no meio da fumaça Olha aquela mina que canta é uma loucura Daqui dá pra ver o quanto ela é pura É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pra tocar no paredão É mais uma bala, baixona e guida Dentro de São Carvalho Aqui toca no caminhão, pôs pessoa Paredinho e acaba a festa Louro de cedês Paredão, Braca de Neve Paredão, Bobo V Isso é, os caras são roseiros Eu faço um plegossom E me acho que os dois eventos Chorou? Eita, porrosa Tô chegando, tô chegando, viu, pai? Louro de cedês Oh, senhor Te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Perdi uma chance, até duas Mas você só me disse, não Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Perdi uma chance, até duas Mas você só me disse, não Louro de cedês Com a capa, te vei, não E te comente, abandona Essa é a lei do retorno Não vai te enganar Uma capa, te vei, não E te comente, abandona Essa é a lei do retorno Não vai te enganar Oh, uma capa, te vei, te amandona Essa é a lei do retorno Não vai te enganar Uma capa, te vei, não E te comente, abandona Essa é a lei do retorno Não vai te enganar Não vai te enganar O repertorio Essa é a lei do retorno Essa aqui toca no caminhão Com a expressão Caminhão de motos Parei e acaba a festa Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Perdi uma chance, até duas Mas você só me disse, não Te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Perdi uma chance, até duas Mas você só me disse, não Oh, uma capa, te vei, não E te comente, abandona Essa é a lei do retorno Não vai te enganar Uma capa, te vei, não E te comente, abandona Essa é a lei do retorno Não vai te enganar Oh, uma capa, te vei, te abandona Essa é a lei do retorno Não vai te enganar Uma capa, te vei, não E te comente, abandona Essa é a lei do retorno Não vai te enganar Estoura em Londres É o ML, viu, bebê? O que será o mais gostoso do Brasil? Marquinhos Lima, o fenômeno Sou eu! Eu tô aqui sofrendo a solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bula tá gostosa, é pra oficiar demais Ela vem me seduzindo, revolta e senta pro pai Ela é envolvente, é dozente, assentada é diferente Mexe até com sua mente Com ela é chapa, quer entender E volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso É lindo, pico louco Você desce, me ressenta, manda eu colocar de novo A nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Bora, pancadão Maridão, pancadão, vamos junto Vai, vai, carretinha da corteção Eu tô aqui soltando, na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bula tá gostosa, é pra oficiar demais Ela vem me seduzindo, revolta e senta pro pai Ela é envolvente, é dozente, assentada é diferente Mexe até com sua mente Com ela é chapa, quer viver E volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso É lindo, pico louco Você desce, me ressenta, manda eu colocar de novo A tela transa é gostosa demais E que se volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Vem saudade daquela tua sentada pro pai Chama no pisele, vem E volta, rapariga Com você é mais gostoso É lindo, pico louco Você desce, me ressenta, manda eu colocar de novo A nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga DJ Alf, DJ Bob, DJ Marquinhos, DJ P.H. DJ Felipe, DJ Gustavo, DJ Wellington, tamo junto Chama no pisele, vem A gente é do desmantelho Chama Para o meu parceiro Azeza Picanha Tamo junto, tá Branco e talvez projetados Estourou Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Di, 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 pode dar cima de mim Di, 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 pode dar cima de mim Di, 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 pode dar cima de mim Ficou comigo, salvamento Agora tá tirando onda Vou logo avisando que você não é meu Vou na vez um toque pra geral E hoje vai ser pressão Vai ter Danilo pegada Tocando no paredão Ficou comigo, salvamento Agora tá E tanto volta logo avisando que você E tem um toque pra geral E hoje vai ser pressão Vai ter Danilo pegada Tocando Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Di, 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 pode dar cima de mim Oh, di, 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 pode dar cima de mim Oh, di, 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 pode dar cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Di, 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 pode dar cima de mim Oh, di, 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 pode dar cima de mim Oh, di, 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 pode dar E táxi 1, táxi 1 E pega na mão e assuma Táxi 1, táxi 1 E pega na mão E táxi 1, táxi 1 E pega na mão e assuma Táxi 1, táxi 1 E pega na mão e assuma Arrocha no fórum, parceiro Junturismo É, da música Solim Fala no 15P, divulgações do irmão Tamo junto, tamo junto J.R. Multimarca Ficou comigo E pode dar cima de mim Oh, di, 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 pode dar cima de mim Oh, di, 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 pode dar cima de mim Oh, di, 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 pode dar cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Di, 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 pode dar cima de mim Oh, di, 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 pode dar cima de mim Oh, di, 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 pode dar Vai, vai, vai Táxi 1, táxi 1 E pega na mão e assuma Táxi 1, táxi 1 E pega na mão Táxi 1, táxi 1 E pega na mão e assuma Táxi 1, táxi 1 E pega na mão e assuma Cegando no pegado no fórum Ô, pressão Eu parceiro Valde, Academia de TV Para o Junturismo Que parceiro, meu irmão Eu parceiro Maílo Velho, Oeste, Bar Parceiro, Jambiliano, Variedade Nós tamo junto Tchau Pública, Lensi Parceiro, Sábio, Jovem Aço Magne, Davi, Botana Nós tamo junto, meu irmão Monteiro de Paraná, São Moura Tchau 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 Tchau